Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Na aula passada, nós finalizamos aqui o trem de pouso e adicionamos uma roda. Hoje nós vamos fazer os últimos ajustes na nave, para finalizar o nosso trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui o nosso avião, ele está aqui no primeiro layer, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos pegar o avião, a hélice, vamos selecionar aqui os dois, deixa eu tirar a seleção, vamos RZ180, vamos movimentar o avião, o motor, para cima do avião, deixa eu descer aqui, só para ver como é que está, isso aí, está certinho, vamos subir aqui, vocês devem estar perguntando que raio de motor é esse, né? Mas como eu disse, né? A nossa nave é um modelo exclusivo, certo? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar aqui, vou tirar a seleção, vou clicar aqui no avião, vamos entrar no modo de face, vamos extrudar essa face aqui de cima, não, essa daqui de baixo, é, deixa eu ver como é que vai ficar primeiro, É, é esse aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos só posicionar aqui, afastar um pouco, então vamos lá, vou selecionar essa face, peraí, deixa eu só, finalizar aqui um ajuste, vamos encontrar os esses, é esse aqui mesmo, nessa face, é, botão direito do mouse, agora sim, nós vamos, extrudar ela, então vamos aqui, vou aplicar aqui um corte aqui, esse corte ele vai vir, mais aqui pro meio, aqui no modo de, de face, essa face aqui, nós vamos deletar, essa daqui da frente também, vamos deletar essa de cima, agora, nós vamos extrudar, nós vamos extrudar, deixa eu ver aqui pessoal, é esse aqui mesmo, né, tá com aquele buraco ali ainda, por conta da, da face que a gente cortou, então, vou criar uma face aqui, deixa eu ver aqui, como é que a gente vai, vou fechar aqui, selecionar aqui, selecionar o F, pra criar a face, aí, beleza, fechou já, então, nós vamos aqui, incliná-lo um pouco pra frente, é pessoal, isso aqui mesmo, só adicionar aqui, um corte aqui, deixa eu levar primeiro pra baixo, agora aqui, fazer o seguinte, eu vou escalonar pra fechar, adicionar um corte aqui, clicar no modo de face, selecionar essa face aqui de dentro, vamos extrudá-la, vamos primeiro, é, botão direito, vamos esticá-la, pra que elas fiquem juntas aqui, certo, agora aqui, nós arriscamos, trazemos aqui o, o, o motor, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos descer aqui primeiro um pouquinho, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui as faces, as faces de cima, vou selecionar aqui o Z, caixa de seleção com B, agora a gente joga ela um pouquinho pra frente, joga um pouco pra frente, ela vai ser a base do, do seu suporte, vai ser o suporte aqui, na nave aqui do motor, beleza, 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 nós vamos fazer aqui, vamos fazer um corte aqui, e fazer o mesmo esquema, vamos pegar essa face aqui, é, botão direito, vamos extrudá-la, adicionar um corte aqui, trazer pra baixo, e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar no modo de seleção de face, vamos deletar essa face, não, antes, vamos adicionar outro corte aqui, corte aqui, outro corte aqui mais embaixo, vou adicionar aqui por enquanto, agora nós vamos deletar essa face aqui, na frente também, deletar a face, criou esse buraco aqui, vamos entrar aqui no modo de seleção de arestas, vamos criar uma face aqui, modo de seleção de vértices, vamos selecionar aqui esses vértices, vamos criar uma face, e, agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar no modo de seleção de modo areframe, caixa de seleção, selecionar o B, com B, e vamos subir, vamos escalonar um pouco em Y, vamos selecionar esses vértices daqui, vamos arrastar um pouco pra cá também, E agora, nós vamos selecionar aqui com o B, novamente, selecionar aqui os vértices, vamos entrar no modo areframe, pra selecionar todos, vou jogar aqui pra frente, descer aqui um pouco, descer aqui um pouco, vou adicionar aqui um corte aqui, levar pra cima, agora, vou adicionar um corte, outro corte aqui, vamos adicionar mais um corte próximo aqui, vamos adicionar mais um corte próximo aqui, entrar no modo seleção de faces, e vamos selecionar essa face aqui de dentro, vamos pressionar E, botão direito do mouse, escalonar ela, e vamos unir, até as duas se unirem, certo? vamos aplicar um corte por dentro, então agora, nós vamos fazer o seguinte, pra finalizar, nós vamos pegar, o motor, vou selecionar aqui, faces de trás, C, tá aqui no modo de seleção de face, né? vou unir com C, pra selecionar as faces certinhas, se caso pegar alguma, tire a seleção, verifique se não pegou nenhuma face errada, vou puxar um pouco pra trás aqui, agora pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no modo de edição, selecionar aqui o avião, vamos entrar aqui no modo de, vamos selecionar as faces, todas essas faces daqui, vamos subir um pouco, podemos até subir mais, vamos jogar pra frente agora, vamos jogar lá pra frente, vamos ver como é que a gente faz aqui agora, pra gente poder, fazer aqui o corte, né? Vamos adicionar um corte aqui, corte foi pra onde? Ah, foi pra cá pra baixo, adicionar um corte aqui, agora eu vou entrar aqui no modo de seleção de face, e vou puxar essa face, não, deixa eu fazer o seguinte, vou selecionar esses dois versos, jogar pra frente, vou adicionar outro corte aqui, não, peraí, vamos selecionar as faces aqui, e vamos jogar tudo pra frente aqui agora, vamos escalonar um pouco, agora aqui pessoal, nessa face aqui, vamos, é, botão direito, e, extrudar ela aqui, em x, descer um pouco, vou adicionar um corte aqui, vou adicionar outro corte aqui na base, e ainda no modo de seleção de arestas, vamos fazer o seguinte, vamos puxar um pouco, vamos puxar um pouquinho aqui pra trás, agora no modo de seleção de face, a gente seleciona essa face, e mesmo processo, é, botão direito, extrusão de novo, extrusão de novo, e y dessa vez, podemos emendar aqui, pra ver como é que vai ficar, é, podemos, podemos emendar aqui, agora aqui a gente faz a parte do parafuso, selecionar aqui essas, essas faces, essas faces aqui de cima, só puxar elas um pouco, pra gente, fixar bem aqui no motor, agora é só, adicionar aqui o, o parafuso, de fixação aqui, onde vai ficar, bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar, essas faces aqui, que é pra gente, fazer a nossa última finalização aqui, fazer a nossa última finalização aqui, agora pessoal, o trabalho está um pouquinho mais difícil, porque tem muitas coisas, então, está mais difícil agora, de mexer nos, nos vértices, beleza, beleza, agora vamos fazer o seguinte, vou pegar, essa parte aqui do motor, ele fica aí, se selecionou tudo direitinho, e aí vou, vou rotacionar ele, x, descer aqui um pouco, R, descer aqui mais um pouco, e aí, descer aqui um pouco, descer aqui um pouco, descer aqui um pouco, descer aqui um pouco, e aí, Agora vou selecionar aqui a hélice e vou descer também um pouco aqui, repara que ele ficou aqui um pouquinho torto, então essas faces aqui da frente, a gente faz o seguinte, a gente joga elas um pouquinho para trás, vou dar uma rotacionada nela, vou dar uma acertada, tá vendo pessoal, como tem muitos vértices agora, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar os vértices errados, vou descer aqui um pouquinho, acho que é isso aí pessoal, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para trás, descer um pouco, aí ficou beleza, selecionar tudo, remover doubles, então ctrl n, é para ficar tudo certinho, isso aqui fica um pouquinho torto, pronto pessoal, tá quase pronta aí a nossa nave aí, então vamos lá, um galo cantando aqui pessoal, toda vez que eu estou gravando o galo cima de cantar, então eu estou fazendo muito tarde né, tá aí, como está ficando, bom, então agora vamos fazer o seguinte, eu vou salvar, para que nós não percamos nosso trabalho, e vou criar aqui, um cilindro novamente, o seguinte, S, deixa eu ficar lá na, deixa eu movimentar ele para cá, para ficar, S, SZ, 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 vamos fazer aqui, vamos fazer isso aqui, SZ, Vou colocar aqui Sx, agora Sy, vai ficar bem, Sy de novo, Sx, Sy mais uma vez, para poder ficar fininho. Agora vou fazer o seguinte, vou movimentar ele para cá, vou posicionar ele aqui, Z, e vamos fazer o esquema aqui agora. Eu vou selecionar, agora está mais difícil de mexer pessoal, vou selecionar aqui essa ponta, E, botão direito, S, É, esse aí. Agora, dessa ponta aqui, nós vamos colocá-la, Esqueci de selecionar as duas. Deixa eu apertar a vila. Agora pessoal, é porque eu aproximei muito aqui, então, está muito perto aqui. Então, vamos lá. Posicionar aqui. Vou botar um pouco para frente. Vou descer um pouco. Agora, vou fazer o seguinte. Vamos fazer a ponta aqui de cima. Como que nós vamos fazer? Mesmo esquema aqui. Porque está muito junto. Então, Vamos lá. Vou levá-la para cima. Vou trazê-la aqui para essa parte aqui do guindaste. Onde está o motor. Vou duplicar ela agora. Vou dar Shift D, Y. Vou trazê-la aqui para o outro lado. Só que aí, está vendo? Agora, eu tenho que... Tenho que selecionar aqui individual de novo. Então, vamos lá. Vai para tirar a seleção. Entrar no modo de objeto. Essa daqui já está até fácil. Beleza. Agora, nós vamos para a parte de baixo aqui. Então, Shift Alt. Alt. Botão direito. Aproximei muito. Então, agora fica mais difícil de ver. Tem que pegar os dois de baixo. Vai ter que pegar os dois anéis aqui debaixo. Aí. Então, agora eu vou arrastar aqui para dentro. Está vendo? Agora eu seleciono os dois. Shift D, X. Jogo mais um pouco para frente. E estamos quase finalizando aí já, pessoal. O nosso avião aí. Então, pessoal, agora aqui. Vamos entrar no modo de arame. Tirar a seleção. Vamos repetir o processo aqui. Agora eu vou jogar um pouquinho aqui para trás. Subir um pouco. Agora que ele pegou aqui no... No avião, está vendo? Agora vou selecionar esse. Não. Vou selecionar desse lado agora. Já estava com a base aqui selecionada. Mesmo esquema. Está vendo? É tudo questão aí de ajuste agora. Né? E vamos aqui para a parte final aqui do... Do círculo aqui. Vamos lá. Agora, pessoal. Como tem muita vértice, ó. Fica bem difícil de ver agora. Então, você vai ter que ir com muito cuidado aí agora. Porque não dá para ver. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Vou selecionar aqui. Esse aqui está ruim de ver mesmo, pessoal. Agora vamos ter feito eles separados. Aí, peguei. Vamos conseguir. Então, esse aqui vai ficar aqui no final. Eu vou posicionar essas quatro aqui. Junto. Vou dar um CTRL J. Nelas. E vou... Vou botar aqui, ó. Varetas. E toda vez que eu selecionar... Essa parte aqui a gente não deve mexer mais nela, não. Então... Vamos lá. Solvou. Vou clicar aqui no avião. Esse corte aqui, ó. A gente tem que... Descer ele, ó. Então... Lembra que nós deixamos ele aqui na metade. Ele está muito alto. Opa. Esqueci um aqui. Vou descer ele aqui. E vou adicionar um corte aqui nele. Aí. E agora ele ficou... Filé. Agora... Deixa eu salvar aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos para a parte final aqui. Do nosso objeto. Que vai ser... Vamos adicionar aqui mais uma... Uma vareta aqui. Então... Shift. A. Cilindro. S. S. X. S. Y. S. 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 Z. Certo? Para a gente poder... Aplicar ali o final. Então... X. S. Y. S. X. Mais um pouco. S. X. S. Então aqui eu vou rotacionar um pouco. E agora... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu já vou duplicar... Ela para cá. E está no modo de... Edição. Modo Aref From. A para tirar a seleção. B. Selecionar essa ponta aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos jogar ela para frente. Um pouquinho para o lado. Vou jogar ela para frente. Certo pessoal. Então vamos fazendo aqui... Os últimos ajustes. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu acho que ali está legal pessoal. Se eu vou apastar um pouquinho mais. Eu vou apastar um pouquinho mais. Vem aqui. Vamos ver aqui. Posicionar ela. O processo aqui vai ser parecido. Deixa eu rotacioná-la. Estamos quase acabando, pessoal Então vamos lá Então aqui eu vou selecionar a vareta, entrar no modo de seleção Z, vai entrar no modo waterframe e B para selecionar só a ponta da vareta Agora aqui, só a gente posicionar aqui A gente ainda pode adicionar uma vareta indo para trás aqui Vamos lá, vou juntar essa com essa vareta, CTRL J, para ficar junto Então vamos ver como é que está ficando Deixa eu só selecionar tudo aqui E vamos posicionar tudo aqui no nosso avião A gente só tem que duplicar aqui ainda Eu estava esquecendo aqui também o eixo O eixo, a roda, o avião Está vendo, pessoal? Então aqui O nosso avião está quase finalizado Falta só fazer aqui o amortecedor Somente o amortecedor mesmo Está vendo? Deixa eu dar um render aqui para ver como é que está ficando Não pegou tudo Então vamos ver aqui Selecionar aqui a câmera Vamos ver como é que está Não está pegando Por que não está pegando Ele está com duas câmeras Por isso que não está pegando Então vou deletar essa câmera Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu subir tudo para cá Vamos ver o que está acontecendo Que não está mostrando Ah, agora sim Está vendo? Agora sim Então Deixa eu salvar o nosso progressão Aqui Vamos fazer o seguinte Agora Eu vou Vou clicar aqui somente No Na roda e no No trem de pouso Vou botar aqui Shift Shift D Y E vamos fazer o seguinte Agora Como é que a gente pode A gente pode Rotacionar ele Deixar ele Deixar ele Deixar ele Vamos ver se eu giro Ele aqui Pessoal Eu queria já Para rotacionar ele Para rotacionar ele Deixa eu Deixa eu Ver aqui Transformação Orientação E orientação Eu queria Eu queria pessoal Aqui Virar ele Aqui Mas eu não estou Lembrando Agora Deixa eu ver 180 Não Bom pessoal Eu queria Só Duplicar ele Para que os dois Ficassem Ficassem Na posição correta Ali Mas deixa eu ver Se a gente Consegue Eu acho que eu vou Deixar os dois Assim Pessoal Deixa eu Ativar tudo Para ver Deixa eu Deixar os dois Assim Mesmo Deixa eu Dar um Foco Aqui Para ver Como é Que está Tá bom Vou deixar Assim Para esse Angulo Aqui Ele Ele Visualiza Bem Visualizou Bem Então Beleza Eu vou Salvar Aqui A roda Pode ficar Daquele Jeito Mesmo Não Vai Ter Problema E Vou Duplicar Mais uma Vez Ele Só Que Dessa Vez Eu Vou Escalonar Um Pouco Né Que Esse Aqui Dessa V Vai Ficar Aqui Na Frente Então Ele É Menor Zinho Então Deixar Eu Só Ajustar Aqui Deixa eu Botar No Módulo É Pessoal Aqui Eu Posso Estar Selecionando Todo Objeto Depois Depois Rotacionando Diminuindo um pouco Ali A traseira Dele Ali Então Nosso Nosso avião Final Ele Está Nessa Posição Deixa eu dar uma escala Aqui Maior Aqui na câmera Para ver se ela Pega tudo Aqui Vou dar aqui Uma rotação Em Z Vou Movimentar aqui Mais G R Z G Isso aí Beleza Vou só clicar aqui No avião E eu Vou Dar um Material Aqui Para ele Para Para Diferenciar Ele Aqui Vou Botar Ele De Está De Verdinho Está De Verdinho Deixa eu Ver Como é Que Fica Aí Essa roda Aqui Só Está Só Está Passando Um Pouquinho Jogar Um Pouco Aqui Para o Lado Então Botar RZ Um Pouquinho Atoa Está Pegando Aqui Um Pouquinho RZ G Está Está Pegando Aqui Ah Esse aqui Está G um pouquinho um pouquinho para cima aí agora aqui os amortecedores eu vou botar aqui um novo material para ele vai ser um vou botar aqui um um azulzinho um azulzinho aqui isso aí pessoal eu vou vou deixar o motor sem sem material sem material certo certo e vou dar encerrado essa aula por aqui tá bom então o nosso resultado final foi esse avião tá e o projeto do primeiro avião vai estar para download lá para vocês tá bom é queria agradecer vocês por acompanharem até este final do nosso avião tá foi muito satisfatório fazer esse projeto tá bom espero que gostem e um forte abraço e vejo vocês na próxima aula tá ok então se você gostou se eu te ajudei com esse tutorial dê um joinha aí tá favorite o vídeo se você realmente gostou compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais se você não gostou diga porque que não gostou tá o importante é você avaliar o trabalho aí tá então aí foram aí algumas horas né só nesse projeto aí tá então espero que tenham gostado forte abraço e vejo vocês na próxima aula fui